Hoje vamos continuar assistindo Fullmetal Alquimista Brotherhood, é a minha primeira vez vendo o anime. Hoje vamos assistir o episódio 27 até o 31. Pra poder ter o recorde completo, é só virar membro. E pra poder assistir ao vivo comigo o anime, é só aparecer nas lives aos domingos, sempre na parte da noite, que é quando eu assisto o anime. Episódio 27, Festa no Vale. Esse negócio aí de dançar na fogueira é lá de One Piece, né? Tá copiando. Muito, muito sutil, né? Quem que é essa? Tá traindo a esposa dele? Que morreu? Pinaco. Ah, essa é a véia? Que faz automeio e tudo mais? A Pinaco? Rapaz. Posso beber também? Tá o pai, tá o filho. Ele pega a avó e o filho pega a neta. Que isso, pô? Esse cara é casado, mano. Ele não pega ninguém. Para com isso. São mesmo seres vulneráveis. Fogem assim tentando esquecer seus problemas. Que isso? O cara tem um clone? É um doppelganger? Quem que é esse? É o Deus lá? Que fica no subterrâneo da cidade? O pai? Ué. Por que você está tão desesperada assim? Ah, porra. Que? Está sentindo remorso. Que isso, cara? O que está acontecendo? Não acho um sentimento inútil. Tadinha da Pinaco. O que é isso? O que? Ele é a véia? Caralho, eu não sabia que o pai do Eduardo era tão gostosa, mas é. Veja o seu rosto. Pô, você vai tomar muita cachaça, velho. Tomou tanta cachaça que ele viu o recap do anime. Desculpa o incômodo. Ainda polui o meio ambiente. Episódio 28. Pai. Casualmente chegando ali, né? No meio do QG inimigo. E foda-se. Papai! Olha, eu trouxe o sacrifício! Papai! Ah, verdade. Verdade, verdade. O Gula estava levando o Afonso lá para ver o pai, né? Isso é verdade. Eu tinha esquecido disso. Quem está aí? Papai. Teu pai é o pai, Afonso. Mas não é teu pai. É só o teu pai. Só que não é o teu pai. É outro pai. Essa porra. Que isso? Caralho! Nasceu o bebê. Estava grávido. Nasceu. Ed! Ed! Está maltratado, mas está vivo pelo menos. Nós voltamos. É, voltamos. O quê? Os caras diante de Deus ali, praticamente, né? Sei lá quem é aquele cara, mas parece lá o Deus que apareceu nos episódios atrás. Casualmente batendo papo, pô. É que... Não queria te deixar preocupado. Deus não, né? Messias, né? Que eles falam. E o pandinha ali. Se cagando de medo. Não pode ser. Ruenheim? Não está me confundindo com outra pessoa. Ih, mano. Esse velho não está legal não, hein? Está falando de Von Ruenheim? Qual a sua relação com ele? Esse velho encheu a cara de pinga, hein? Não está puro. Ele é nosso pai. Ele é seu pai. Isso é incrível. Não sabia que ele havia tido filhos. Esse cara aqui, mano, é irmão gêmeo dele? É um clone dele? E onde o Ruenheim está agora? E como é que eu vou saber? Além disso, quem é você, afinal? Você é idêntico ao Ruenheim? Eu estou confuso, velho. Eu estou confuso. É um doppelganger? Que porra é essa? Está bom assim? Caraca, mano. O cara tem a pedra filosofal então, né? O braço está quebrado. Quis aparecer, né? Vou ser sincero. Quis aparecer ali, né? Quis meter uma bronca de como se fosse fadão. O meu braço, ele está curado. Agora faz o Eduardo crescer aí. Quero ver se tu é pica mesmo. Faz ele crescer aí, oi, tenta. Isso é impossível. O que tem dentro desse copo? Pode comer lúgulas? Não, não, não. Pode não. Tira o meu mano do Ling dessa. Não vou deixar matarem ele, não. Ele é muito brabo para morrer. Eu não gosto disso. Ling, baixa tua bola também, cara. Está todo ferrado aí querendo botar bronca, pelo amor de Deus. Pelo visto, a fonte de todo mal aqui é esse barbudo aí. Se eu fosse o Eduardo, pegar o Afonso, pegar o Ling e meter o pé daí, tá? Senão ele vai acabar tendo que rebolar para o Kri ali. Peguei, chefão. Mete o pé daí, cara. Vai dar merda, mano. Pelo amor de Deus. Pô, o Scar está indo para aí, não está? Se eu não me engano. Com a mina lá do Pandinha. Ele vai salvar a rapaziada. Não se preocupem. Não dá para usar a alquimia. O cara consegue anular a alquimia das pessoas? Ele é tipo o protagonista de Black Clover? É uma cópia do Rinata? A Rinata é o nome dele? Não é, né? É Asta. É uma cópia do Asta? Ora só, seus animais inferiores. O Inveja parece a cuca, né? Do folclore brasileiro. Será que é uma homenagem? Uma referência? Você já falou demais, Inveja. Certo, senhor. Ih, mandou calar a boca, hein? Como um recurso, ele não me parece ser nada mal. Talvez eu possa aumentar os peões à minha disposição? Não, não faz isso. Que isso? Porra, é essa, mano? Bagulho nojento? Eu, hein? Pretende fazer aquilo? Aquilo? Ele criará um homúnculo. Caralho, o Link vai morrer? Eu não acredito. Mas a maioria das pessoas acaba perdendo para o poder da pedra e morre. Fudeu, então. Ou ele vai virar um homúnculo? Caralho. É, mas aí meio que é o que o Link quer, né? O Link quer ficar imortal. Então, meio que se ele virar um homúnculo, meio que é o sonho dele, né? Meio que é a meta dele, né? No caso. É isso, pô. Falei, mano. É o que o Link quer, né? Ele quer ficar imortal, pô. Ele cria pedra justamente para poder ficar imortal. Se acontecer, ele virar um homúnculo, ele vai realizar a meta dele, tá ligado? É isso. Agora, se o Link morreu, eu vou ficar muito puto, tá? Caraca, mané. O K9 bateu, tá? Esse daí, no centro de São Paulo, fazia um estrago. É a ganância. Ele vai virar a ganância, será? A ganância vai usar. Tá, tudo bem. Eu lhe dalei. Este meu corpo. Ih, que papinho, hein, Link? Que isso, irmão? Hã? Eu disse que te aceito dentro de mim. Caraca, mano. Que bonito, né? Logo no mês do orgulho, né? Ele dando essa declaração aí em público, né? Bem legal, mano. Bem legal. Gostei dessa sua ganância. Sendo assim, me mostre o quanto está preparado. Mas, pô, ele vai ter controle do corpo ainda, né? Ou será que ele vai perder o controle do corpo? Fica aí a pergunta, né? Eu espero que não. Cipar vai ser um bagulho meio hitador e com sucuna dentro, tá ligado? Ah, está falando do dono desse corpo aqui, é? Foi mal. Mas o ganância aqui ficou com este recipiente. Ah, aí não, pô. Aí não. Aí é sacanagem, pô. Se o Ling morreu, né? Se perdeu a alma dele e tudo mais, aí não pode. Aí não pode. Ih, mané. Chegou o homem. O homem chegou pra poder impactar, hein? Chegou junto da pitica, né? Papo reto. Tadinho. Toda vez que alguém vai falar com ele, ele é pitico, né? Ele é pequeno. Tadinho. Ele sofre bullying, cara. Ah, que isso, pô. Teu panda aí, velho. Tem nanismo. Aí tu vai lá e zomba do cara por ele ser baixinho. Pô, que isso, cara. Não pode? Pode sim, pô. O braço dele é diferente, não é? É outro rolê. Boa! O dela também é diferente, não é? Porque o dela é o Aindachu, né? Um bagulho assim. É a Alquimia Oriental lá. Caraca. Fala. É, tá na hora do Eduardo aprender aí a Alquimia Oriental, né? Pra poder lutar contra esses caras, porque senão ferrou. Tá na hora de você saber a verdade sobre a guerra civil de Ichiban. Não, foram eles que armaram aquela guerra. É, mané. O Inveja vai sentar na ponta da Glock. Vai rebolar firme. Não, não deixarei vocês virem para junto de Deus, onde meus companheiros de Ichiban estão. Vocês não merecem descanso ou salvação. Papo reto. Caralho. Brabo. Os caras são muito brabo. Eu não acredito nisso. Ling! Eu sou o Gamíncia. Mas assim, a partir do momento que ele virou um homúnculo, ele não vai conseguir mais ter filhos, né? Como é que a linhagem vai se manter? Ok que, em teoria, ele vai ficar imortal. Então, necessariamente, não vai ter outro imperador, né? Em teoria. É, rapaziada. Ele vai ter que ser corno, né? Todas as esposas dele vão ter que rebolar para outros crias. Ei, humano. Por que consegue usar a Alquimia? Ih, matou. Já era. É, mano. É o Skamamô. Ah, que isso. Que covardia, mano. Bater na bichinha, cara. Olha lá. Toda pitica. O cara vai lá dar um tapão nela, mano. Que isso, pô. Não pode. Vai, panda. Mostra do que tu é capaz, irmão. Já falei, né? Até o koala, que não é urso. É mais urso que urso, panda. Acorda, cara. Sou o Ganância. E eu, com isso, devolvo esse corpo para o Ling. É, mano. O Ling deu uma de megume, mano. Estou preocupado, hein? Mas eu acho que até o final o Ling recobra os sentidos, tá ligado? Não tem lógica. Ele só sumiu do nada, pô. Ele. O Ling. Ainda tá lá dentro. Será que o Ling tá fingindo que é o Ganância só pra poder pegar o véi de surpresa? O que pensou? Acho que não, né? Episódio 29. O Último Esforço de um Tolo. Ô, pra onde a gente tá indo? Entrem. Voltou a ser fanboy, o Inveja. Finalmente, né? Porque aquela forma verde dele é muito feia. Mas aqui é... É o Quartel General do Exército. Caralho, mané. Tem uma passagem secreta, pô. Olha isso. Ei. Vocês dois estão fedendo. Pra quem não sabe, né? Isso daí é uma cópia, tá? De Brasília, a capital do Brasil, que é exatamente assim. Embaixo de Brasília tem toda ali uma nação de homúnculos que dominam o Brasil por trás dos panos, né? E esse lugar ali, né? É conhecido como o Reino de Agartha. Que fica bem no centro da Terra. Porque a Terra é oca, não sei se vocês sabem. E é ali que fica os homúnculos, os gigantes do Reino de Agartha. Prontinho, conseguimos avançar mais um passo até o nosso objetivo. Que isso, Eduardo? Ficando pelado assim do nada, cara. Pelo amor de Deus. O que vocês estão fazendo? Andem no... Será que é pitico lá embaixo também, pô? Caralho. O Ira é... O Filher King Bradley? Hum... Que merda. Mas o Mustang tá ali. Naquela vez em que eu fui hospitalizado, o senhor lembra que veio me visitar? Eu proíbo de investigarem o caso. Ajam como se os militares fossem seus inimigos. Foi exatamente isso que eu disse. Papo reto. Ele mandou a letra, né? Mas talvez o próprio sistema de alquimistas federais não passe de um meio de vocês escolherem seus sacrifícios. Não ironicamente. Deve ter sido isso mesmo, mano. Papo reto. Pois eu vou deixar de ser um alquimista federal. Tá maluco, cara? Pô, tu é concursado, irmão. Tá ganhando o maior dinheirão aí. Vai se aposentar bem daqui a 10 anos, cara. Segura mais um pouco aí, cara. Por favor. Eu vou falar sobre isso aos outros alquimistas. E aí? Como é mesmo que aquela garota se chamava? Hã? Ah, sim. É Winnie Rockbell. Hum, filha da puta. Ele vai ameaçar legal agora. E é então? O que pretende fazer? Se disser que não quer mesmo, posso me livrar de todos. Que isso? Tá maluco, pô. Se eu fosse o Eduardo ali mesmo, já levantava e dava um chute na cara dele. Só socão, 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 socão. Botava o peru pra fora. Mijava nele todo. Ele tacava fósforo, tacava fogo nele, né? Porque o mijo dele deve ser inflamável. Porque se ele é de aço, o mijo dele deve ser óleo, tá ligado? E aí, fogo ele. Focando fogo. Mustang, vai o Mustang. Fogo, fogo, fogo. Fogo, matou ele. Aí já viu inveja. Meu Deus, que aconteceu aqui? E pum, tchuk, 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 tchuk. Inveja também. Fogo no inveja. Todo mundo correria. Pô, bota fogo, bota fogo. Caralho, caralho. Todo mundo gritando. Ó, é bandido, é bandido, é bandido. Corre, corre, corre. Já ia lá pra baixo. Mustang, fogo. O Eduardo atacando o mijo pra tudo que é logado. E o Mustang. Fogo, 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 fogo. O Afonso. O Scar. E pronto. Derrotava todo mundo. Bom, eu posso até me tornar um cão com um dono. Mas eu não suportaria ser um cão derrotado. Não mete essa, irmão. Tu tá doidinho pra conseguir uma aposentadoria. Então, muito bem. Vocês podem se retirar. É, espere um momento, Alphonse. Hã? Não. Nem fudendo. Para, não faz isso comigo, por favor. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Mais alguma coisa? Não, pode ir embora. Ah, ela sobeu por pouco! Uma espada atravessou bem em cima da minha cabeça. Caralho, mano, que sorte, mano. Puta merda. Peraí, coronel. Tô sem grana. Me empresta uns trocados. O que deu em você, de repente? Me empresta trocada aí. Quero culpar pinga. Não aguento mais. Quero culpar pinga. Me dá uma trocada aí. Vou culpar pinga ali. Pinga, droga. Não aguento mais, pessoal. Aff, mas que pobreza. Caralho, chamou de pobre ainda, mano. Como é que pode? Ed, o que aconteceu pra você ligar de repente? Só o fato de você me telefonar já é muito estranho. E ainda liga preocupado comigo. Ah, também, né? Toda coitadolândia, né? Não pode ligar pra mina que ela já fica toda obrigada por ter ligado. Meu Deus, graças a Deus. Você tá virando macho de verdade. Você tá ligando pra mim pra poder falar comigo. Meu Deus, obrigado. Pensei que tu ia ser esse sojado pra sempre. Uma vez eu perguntei a esse príncipe o que ele considerava ser um rei de verdade. E ele disse que um rei deve existir para seu povo e que seu povo não existe rei. Papo reto. Quase não mereceu a guilhotina com essa áspera dele, tá? Mas ele é um idiota. Buscou ter tudo e no final acabou sem nada. Cala a boca. Olha aí, ó. Ele consegue ainda controlar o corpo, hein? De vez em quando, hein? Quando esse ganância demora, ele vai... Pegar de volta. Não subestime os humanos. O bigodudo ali, bandido, na hora ali, ficou trancadinho, tá? Não passou nem Wi-Fi. Ele ficou tipo... Ih, caralho, fudel. Daquela vez eu fugi da batalha em Ischibau. Mesmo achando que o exército estava agindo de forma errada. E de fato, o exército estava errado. Eu tô contigo nessa. Ah, se agora o próprio exército se tornou um campo de guerra. Não posso fugir sozinho com o rabo entre as pernas. É, doidão. O bigodudo vai zaralhar agora. Se ele morreu, eu vou ficar puto, tá? Porque ele é bravo demais, pô. Não merece isso, não. Alfonso, eu quero um braço. Me apresente um mecânico de prótese, por favor. Tem que levar ela lá pra Winry, né? Pra ela poder arrumar um braço pra ela. Realmente isso aqui tá uma bagunça. Será que não tem ninguém pra fazer a limpeza? Eu vi o Ling pedindo dinheiro na Praça da Sé ontem. É, então. Você perdeu completamente. Ei, não é a foto da sua família? É a minha esposa e o meu filho. O que foi? Esse daí não paga pensão, hein? Esse daí vai ser preso daqui a pouco. Ainda bem que você veio. Olha só como ficou isso aqui. Eu já não sabia mais o que fazer. Cheio de gracinha pra esse filho do Eduardo. Ele é casado, tá, mulher? É, não sei se o design ficou bom, né? Mas beleza. Senhor alquimista, muito obrigada. O Eduardo, ele é ateu. Ele é do rock. Tá entendendo? Ele usa droga. Ele é tudo isso, pô. Por isso que tudo que ele faz tem esse design meio demoníaco. Satanista. Cabeludo. Usa discórdia. Tudo de ruim no mundo. Episódio 30. A guerra de aniquilação de Spawn. Vejo que ainda é cedo para você aprender a alquimia das chamas. Acha cedo? Ih, backstory? Flashbacks aí? Eu não consigo me conformar. Ver uma pessoa como o senhor. Passar a vida nessa pobreza. Isso aí é literalmente a história de Karl Marx, né? O mestre do Mustang era ninguém menos que Karl Marx. Pô, mas também, né? Caramba, que dramalange, hein? Tá passando mal, fica na cama, pô. Vai se tacar no chão, tá maluco? Pô, esse cara aí se perdeu. Mestre Hawkeye. Cuide da minha filha. Ih, será que a filha dele é a tenente lá? A loira? Se precisar de ajuda, pode me procurar no exército quando quiser. É, ele vai cuidar muito bem dela, pô. Com certeza. Ah, desculpe. Eu acabei falando do meu sonho tão infantil. Não. Eu acho o seu sonho maravilhoso. Fala. Belo casal, tá? Eita porra, que isso, mano? A mina tem um bagulho de alquimia nas costas, mano. Sei lá. Hayati, sai daí agora. Ah, que bonitinho esse cachorro. Parece que tiveram uma luta difícil. Mas eu não atirei contra ninguém. Na verdade, eu não consegui atirar. Pô, o Eduardo taca alquimia em geral, taca pedra, taca lança, taca a porra toda, mas pra dar um tiro ele não consegue, né? Ai, meu Deus, eu não consigo dar um tiro nas pessoas. Mas jogar uma lança, tranquilão. Eu não posso ser assim. Por causa da minha indecisão, eu só causo problemas. É, Eduardo, no caso, tu precisa de uma terapia, né? Mas é bom ter uma amiga pra bater um papo, né? Às vezes ajuda. Mas ela não é psicóloga, né? Ela é militar. Eu sei que você ama o Eri. Não ama? Não, 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 não. Não é nada disso, não. Espera aí, ela é sua minha amiga de infância. Ah, fala logo, Eduardo. Admite que tu ama ela. Tá tudo bem, cara. Um homem amar é a coisa mais bela que há. Você poderia contar mais sobre o que aconteceu lá? Geral preparado pra mandar todo mundo pro além, pô. É o Avengers do mal, né? Os Vingadores do mal. Sendo um soldado comum, pode acontecer de dar um tiro e acabar roubando a vida de alguém por acaso. Geral se preparando, se arrumando pra matar velha e criança, pô. Doideira essa porra. Pô, loucura, mano. Os caras matando geral. Bando de civil ali no meio. Idoso, criança, mulher. Eles matando nem aí pra nada, tá ligado? Na maldade, pô. Foi na maldade. Porque, tipo assim, se fosse na guerra, fosse militar, soldado, até vai. Mas, porra, dá pra ver que claramente são bando de civil, pô. É genocídio por genocídio, mano. É, isso não é guerra, pô. É massacre, tá ligado? A gente ficava conversando sobre o futuro desse país, você lembra? Ah, é. Falávamos sobre um belo futuro. O Mustang já enlouqueceu também, né? O cara todo tranquilão depois de, literalmente, matar dezenas de pessoas. Esse aqui é o meu belo futuro. Ela se chama Grácia. E ela tá sozinha na cidade central esperando a minha volta todo esse tempo. Eu espero um pouquinho sozinha? Caralho, mano. O cara matando pessoas inocentes preocupado se a esposa vai trair ele, cara. Como assim? Por que os militares que deveriam proteger a população estão matando essas pessoas? É simples. É porque essa é a missão que nos foi passada. Ou eu estou errado? Esse daí é um bandido. Esse daí gosta de matar. Vocês decidiram vestir a farda sem estar preparados pra isso? Não vire a cara pra morte. Olhe pra ela de frente. É, papo reto, mano. Só tem bandido ali, né? Todo mundo tá matando todo mundo e é isso aí, pô. É essa parada. Todo mundo ali é um assassino. Não adianta falar que não é. Porque eles estão cumprindo esse papel. Esse maluco é o bandido morre, né, mano? Criminoso demais, cara. Aí, ó. A gente tá vendo por outra perspectiva o que rolou com o Scar, né? Porque quando a gente viu isso, foi pela perspectiva do Scar, né? Agora é pela perspectiva desse bandido aí. Sendo assim, pretendo proteger todos os que eu consegui. Pelo menos as pessoas que são importantes pra mim. É, né? Depois de dizimar uma cidade inteira, né? Você mete essa, né? Cada um protegendo as pessoas que estão abaixo delas. Mesmo um ser humano insignificante seria capaz de fazer uma coisa dessas. Esse Mustang é um cabaço, hein? Vou te contar. Mas nós já sabemos que quem deu início àquela guerra civil foram os homúnculos. Mesmo que os homúnculos tenham sido a causa, fomos nós que a pusemos em prática. Bom episódio, tá? Excelente episódio. Episódio 31. Uma promessa de 527. Droga! Olha o Scar! Será que ele sabia que o Marco estava envolvido naquela campanha de extermínio? Duvido que o Marco morreu de verdade. Isso aí é fingimento. Deve ter morrido mesmo. Ser secretária do Filker é como se estivesse de refém. Se pensar de forma positiva, Isso significa que posso acabar com ele no momento em que ele der uma brecha. Você me dá medo. Papo reto. Mas também tem o ponto que ele é imortal. Aí tu tá ferrada. Ele não é imortal, ele é um núcleo humano? Papo reto. Mas será que ele meio que tem uma regeneração braba? Belo cachorrinho, tá? Um dos melhores personagens de Fumeto. Dizem que os alquimistas são aqueles que buscam a verdade. Mas nós não sabemos nada. Nem mesmo aquilo que acontece perto da gente. Pô, verdade você já dita, tá? O Eduardo de Terninha é muito brabo. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando recuperar seu corpo? Acho que quero comer a torta de maçã da Winnie. É, o teu irmão também tá doidinho pra poder comer a torta da Winnie. O Eduardo tá sonhando com isso todos os dias. Ih, virou codiguiz. Meu Deus do céu. O cara tá achando que é o Lelute. É o Anokoji. Lá do Classroom of the Elite. Enlouqueceu. Virou Death Note essa porra. Eu te devolvo quando você se tornar Führer. Quem te contou sobre isso? A primeira tenente Hawkeye. E ela também falou sobre Estibal. É, irmão. Ela te dedurou, tá? Tá geral sabendo já. Ô, Duasso. Que é? Papo reto, mano. O Eduardo parece mais velho, né? Com o passar dos episódios. Tá ficando mocinho já. Um dia você me paga. Quando isso acontecer, eu vou pegar mais dinheiro emprestado. E só vou devolver quando tiver democratizado esse país. Ih, tão fudeu, irmão. Já era. Vai devolver nunca. Olá. Ora! Há quanto tempo, Roy! Ih, mané. Todo putão, olha aí. Você parece estar muito bem, Vanessa. Eita! Que safadeza é essa? Boa noite, madame Christmas. Como tem passado? E aí, chat? Hum? Hein, chat? Hum? Três shots e era dentro? Caralho, mano. Vocês são muito fáceis, irmão. Que isso? E ainda está nesse estado? Que isso, velho? Tá maluco, irmão? Que isso, pô? Se eu fosse o Eduardo, já virava ali um matalhão nesse velho, quebrava o pescoço dele, bicava a costela dele e falava, seu idiota, tá maluco, cara? Pare com isso, senhor! Ela está ferida! Gagabundo! Tomara que morra esse velho. Fiz uma promessa, Aranfan. Preciso apresentá-la a uma mecânica de próteses. Isso não! Ah, velho, pelo amor de Deus, cara. Cala tua boca, irmão. Pô, chegou aí pra atrapalhar, velho? Ele está certo? Irmão, se ele é idoso, ele está errado. Vamos lá. Sim. Mostra, eu, tá? Ó, roupinha deles, mané. Fala deles, porra, foda. É verdade, eles usavam os corpos como experimento, né? Geral nesse anime é criminoso de guerra, pô. Tudo bandido. Vejo que você cresceu. E você emagreceu, não é? Caralho, irmão. Porra. Primeiro eu curto falar pra tua ex-esposa isso? Porra. Emagreceu, hein? Finalmente, hein? Porra. É, eu continuo tratando de cadáveres. Ah, mano, esse cara é muito esquisito, velho. Por isso que ela deu um pé na bunda dele, mano. Mereceu o chifre. O que achou da pedra filosofal? Ela é maravilhosa. Esse aí é o bandido morre, né, mano? Esse aí tem que rodar. Mas o que pensa que está fazendo, Kimber? Como é que ele botou pra fora, hein? Opa. Sai, Kimber. Está livre. Ele esconde embaixo da língua? Ele parece que engolir, mano. Carcereiro. Desculpe por ter dado tanto trabalho. Ainda explodiu o cara, mano. Que canalha, mané. É um brinquedinho inofensivo. Pode dar de presente pro seu filho, se quiser. Trolado, mané. Muito trollface. É, bandido sempre anda com bandido, né? Essa é a realidade dos fatos. Caraca, lá. Ele dá uma batidinha na barriga e... Já sai a pedra, mané. Como é que pode? Scar, por que você não me matou? Eu ainda preciso perguntar coisas a você. Caraca, mané. Fala do Scar. Ele é cheio para daço. Pô, lá. É melhor que seu rosto esteja deformado para que não descubram que ele é o marco. É, né? Tu fez isso só pra ninguém identificar ele, né? Pra onde vamos? Para o local onde eu escondi as pesquisas que recebi do meu irmão. Vamos para o norte. É isso, né? Chega de Fullmetal por hoje. Fullmetal continua muito bom. Tô ansioso pelos próximos episódios, cara. Tá sendo bom acompanhar esse anime. Tô adorando.